Música Moio, 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 moio Tô saindo, tô saindo Pega aqui Tô moio, 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 moio Pega na rua de baixo, vou de baixo Que rua de baixo, que rua de baixo? Tô saindo, tô saindo, calma, tô passando a piscina aqui A rua que você acabou de passar Vou sair pra rua, vou sair pra fora Faz um desce, faz um desce Tô pulando o muro, tô pulando o muro, sério Como parceiro, você tá? Aqui, aqui, a rua de baixo A rua que você acabou de passar, irmão Volta, volta, desce Aqui, parceiro Marcha, filho Ó, Dancer, véia, murcha Boa, boa, meus parceiros Vamos iniciar mais um vídeo apesadão no meu canal, certo, rapaziada? Se você que tá assistindo o vídeo de hoje, não esquece do seu like, meus irmãos Já ativa logo aquele sino e não pode receber notificações dos vídeos novos Vamos de baixo aí, certo? Hoje a gente vai pra pista com a tal da MT, certo, meus irmãos? Daquele jeitão que vocês sabem De Drac, meus parceiros Ó, edição usada, fio Acompanha, meus parceiros Teve um parceiro CL O canal dele vai tá na descrição aí, certo? Segue o truto lá, que o truto é monstro Tá começando a gravar uns vídeos aí CLTimes59 Deu o canal dele, certo, meus irmãos? Já me segue no Insta aí Vai tá na descrição aí também, certo, rapaziada? Tamo postando os zeros todos os dias lá pra vocês, certo? Tamo na ativo, rapaziada Tamo postando aí todo dia vídeos lá pra vocês Cês tá ligado, né, rapaziada? É final do ano pra naitar bigode, meus parceiros Vamo, macha, fio Tamo na Jaguaré aí Todos os filmes da cidade vão tá na descrição aí, certo? Já acessa aí, cola, vem jogar com os Drac, certo, meus parceiros? Só salvinho, Rick, boca aberta Só um salve, D Vamo de macha Como é que cê tá? Ó, como é que ele tá aí, meu irmão Tem mando pro pessoal aí de são usada já aqui na Itá Ó, o que que nóis tá aí, meu irmão? MTzada? É a roda laranja Pouco pra entender muito Cês sabe, né? É um só, meu irmão Já tá com o truco aí? Ah, o truco já tá em mente, né? Já foi estudado Aqui lá que cê sabe, né, meu irmão? Vamo de macha Vamo de macha Vamo de macha Ó a picota do pai hoje O pai tá dracoso Hoje cê tá drão Como de costume, né, meu irmão? Drão Voltar os velhos tempos da Bahia Cê sabe, né? Não pode perder o costume Cê sabe Faltou a peça, né? Faltou, né? Pra dar intimidade nos cus Aliás, tá foda, hein, Cê Cê tá nem com o apaga-sapa aí, tio, mano Não tô, mano Hoje... Hoje os menores caíram pra rua Só com... Com a michazinha Só pra pá, meu pão Com a micha, né? Com a micha, né? Vai trampar em que casa? Nessa daqui? Ficou lá nessa daqui, então Trampo dos menores, rapaz E aí, meu irmão Tá com aquela frescura lá De não conseguir abrir a casa Tá com aquela frescura? É Aquela frescura lá É nada, sério É, tô falando pra você, ó É nada É mesmo, sério Tô falando pra você, meu irmão Carai, sério Tô se quer no toque, sério Aí é foda É, fazer o que, né, meu irmão? Vou ter que ficar... Ah, você sabe, né? Como tu costuma, eu... Ó, até pra... Revista eu aqui Revista eu aqui Revista eu aqui Até pra soltar essa caminhada Tá foda Caralho, sério É tudo bugadinho, mano Ah, mano Babi tá foda Esperto aí na contenção Os menores vão roubar agora Esperto que hoje eu não quero ser preso, não Certo Vamos de macho Dá uma atenção, hein Vambora, meus parceiros Aquele jeitão certo Aquela ali não deu, não Faz a véia Quando o interior é véia Eu já nem procuro Ó, quando o interior for véio Cê sai e abre de novo, Rick É mesmo? Muda? Aham, muda Ó, entrei numa mansãozinha aqui De bigode, hein De véinho Ah, cê sabe, né? Parceiro, quando eu falar moio, fio Não, mas dá um grito de perturbada Senão eu não escuto Fui eu De você, né, parceiro Tipo assim, parceiro Manda, né Test drive Vou ver um Playstation Pra você jogar aqui Playstation eu nem quero Já tenho de monte Tem que vender tudo Tá nessa abstinência de uns veipers aí Tão uns veipers aí, mano Vou roubar Tão nada, nem fuma essas caminhadas não Achei que você gostava Será que as coisas arrumem brotam do nada, meu irmão? Será que as coisas arrumem brotam do nada, meu irmão? Rapaziada, nem dá pra bugar a rádio aqui Ventura, ventura Moio, 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 moio Ventura, ventura, tô saindo Moio, moio, moio Segura os caras Segura os caras, sério Calma aí, já tá vindo Calma aí, policial Calma aí, policial Vai, Drão Calma aí, policial Fecha, fecha, fecha Calma, policial, calma Não, mas você quer fechar vai dormir Calma aí, policial Tá bom, filhote Thumb, 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 thumb Ventura, já tirei já MT, filho Barrraqueira Tortão Dos meninos na hora da tira Duster munchaba, arruma nada Duster véia Será que ele não tá andando não Rick, tá arrumando Ah, não tá full né véia, tá ori Ah púbia Será que minha mente vai tá boa Será que minha mente vai tá boa pra cá Não sei Virando um beco aqui Aí você vai virar direita Aí vai ter uma escada pra você descer Aí você desce lá pra baixo Prisou Volta, volta Nossa, estouro sério Sobe aqui Viatura, viatura sério Ai não, ai não sério Sem saída sério Sem saída sério Mete de marcha pras casas, vamos roubar Deixou os caras confundidos já Quer pegar a sua? Nós se confundiu Nós se confundiu, deixou os caras confundidos Mas vamos de marcha, meus parceiros Daquele jeitão A zero pros menores Quem sabe Bora Quer pegar a minha? O que? Minha MT Tá zero? Não, não tá cortada Não, eu paguei já pra tirar Mas tem que pegar pneu Nem pá, vamos aí Não, mas será que vem sem pneu mesmo? Vem, vem sem pneu Vou roubar Eu peguei uma logo Eu peguei zerada lá na casa Aí é estoura, hein, meu irmão O cara não arrumou nada ali no A0 Sobe aqui Vira esquerda aqui? É Estou sem mapa, meu irmão Estou de reto Pegou a thumb, meu parceiro? Lógico Ah, de primordialzão, né, Henrique? Procedimento Pode ir, pode ir Vira aqui, ó Aqui, ó, aqui, para aqui Vou roubar essa Na garagem está cheio de navão Você sabe, né, meu irmão? Rapaziada, eu estou precisando trazer uns vídeos onde mata Henrique, deu uma assustada, hein, meu irmão Deu, hein, deu, hein Deu uma assustada, fã Suado que eu confundi 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 os caras Nossa, você ainda falou Vai, vai, vai Desce por aqui O policial passou direto, Jão Vou roubar na velocidade Que é melhor, não é? É, rouba correndo Sem abaixar do Henrique Já passei no rápido Você está ficando, meu parceiro Qual cartão, meu irmão? Você pegou aí? O azul e o de banco O de banco O de banco nós tem que ver De alguma forma O Alfa vai vender, ô, Henrique Tem que ir comprar O de viatura, Henrique Fica liso, fica liso, Henrique Barulho, barulho Não foi essas coisas ruins de novo Cê é louco, meu parceiro Não pode ramelar, não, Henrique Vou roubar essas coisas Verra, rapaz Vai sobrar de cartão, rapaz Esses cartão aqui Dá pra roubar banco Umas caminhadinhas assim, meus parceiros Bom roubar nessas mansões grandes Que eles demoram pra pegar Como assim, Henrique? Tipo, dá pra sair da casa Dá pra sair da casa Os caras ver, tá ligado? Ah, pode par Que tem Tem vários lugares pra sair, né? É, Henrique Não é uma entrada só Tipo, de cara, tá ligado? Ele logo falou assim Se Se ele não vir Eu vou descer Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Já tá vindo, policial Eu acho que Não é de ouro, não Vou deixar ele Tô com dois cartões vermelhos E um de banco Certo, bigode Esses de banco É os melhores, viado É porque não tem bomba, velho Porra Nós temos que comprar umas bombas Só pra fazer os de fleca lá Peguei um frem aqui pra você Ah, frem nós tem que vender Duas mixas aqui Que os caras tinham Que dropado Tá ligado? Pra pegar parado Jão Se é louco É riqueira Não se queima, meu irmão É só entrar e sair de novo É só entrar e mexer de novo Não se queima, meu irmão Não se é isso mesmo Não é isso não, sério É só abrir de novo Ah, ah Abrir de novo Foi no mesmo interior, velho Ah, vamos na mansão aqui Tá ligado Ah, pô Você já pulou pra dentro Parvão Lógico O Loura Você deita no chão Não é brinquedo Não tô falando Na verdade Vejo câmera em todos os cantos Então E tá parado Com a filmagem Falamos por cima Você já sabe, né Ah, e aqui tem vários lugares Para as polícias vencer Né, caboclo Obrigado E não dá pra vir lá atrás Bora, mas parece ser do ladrão de casa De tudo Não é esses meia-folha Que rouba cento Ah, você sabe, né É só goma de luz Que é só bem de fofoca, não Só manda o boy fazer o pix Que não você já sabe Vem com as pipoca Senão eu vou invocar aqui Vou invocar, hein, tio Caralho Manda a mussarela Que os menotar Como? O apetite, compartilha Deixa na descrição aí Nos comentários Quer dizer, eu tô Confundido aqui Se vocês estão gostando Desvisão de casa Meus parceiros, mano Tô acompanhando os comentários Vocês estão pedindo um salve direto Meus parceiros Não alarmou não, Riqui? Vou fazer uma listinha aí Meus parceiros Pra mandar um salve pra vocês Aí, certo Vou fazer Rapaziada, mano Eu tô vendo um vídeo de uma hora Pra me trazer aí, certo Teve uma tentativa aí No vídeo do Do Caio Perico lá Mas só deu bolete Meus parceiros Mas eu vou Nesse vídeo de uma hora Aí eu vou Tentar trazer final de semana Pra vocês Não sei Eu na semana também Vou mandar um salvezão Pra vocês aí Certo? Meus parceiros Vambora Vambora Não esquece o seu like Meus irmão Inscreve no canal Aí Dá aquela atenção De novo Tá suave, Riqui Tá suave Azul Tá Tudo monitorado Aqui tá paz também Tô roubando tudo Ah, cê sabe, né Vou dar um passadão De MT E ficar parado Aqui não Rapaziada, mano Esses bagulho, rapaziada Não é porque Eu tô droppando Porque É bagulho, véi Esses bagulho Dá pra vender Rapaziada Mas eu não sei Ganha na rua Aqui Pega na Tu passa nada Rapaziada Pra quem Souber onde vende Essas caminhadas Aí Que eu só roubo O cartão, mano Pra fazer os bancos As caminhadas Tô saindo aqui Já, roubei a casa Certo, meu irmão O bagulho tá sério Meu parceiro Sou bandido de mansão, mano Cadê a mansão Bigode Traz, traz, traz Cai, o que os menos Tá no apetite O MT MT chorando Nossa, aqui é de luxo, hein De luxo, Rick De luxo Cê é louco Mó, mó tensão Viado Ficar aqui fora Aqui, meu parceiro É, que o zumbug é louco Cê é louco Mas tá triste Tá triste Cê tem que se garantir Tá no seu Resposta Só que aqui Os caras não arrumam nada Tô pegando só cartão de banco Aqui Coisa boa Mas é qual? Banco o banco Ou fleca? Ah, o fleca O fleca é dos bons Feio Uma medida, né? Não, a gente Tem que comprar as bombas Não, já tem que ir no corrento Moio, 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 moio Tô saindo Tô saindo Calma, eu tô passando a piscina A rua que você acabou Eu vou sair pra rua Vou sair pra fora Vou sair pra fora, sério Faz um 10 Faz um 10 Tô pulando o muro Tô pulando o muro, sério Como, parceiro? Cê tá? Aqui, ó Aqui, ó A rua de baixo Aqui, ó A rua que você acabou de passar, irmão Volta, volta Desce Aqui, parceirão Marcha, fio Ó, Dancer, véia Muxa Será que é um a zero, meu irmão? Deixa eu tirar uma Tambezinha chavosa Calma aí, policial Calma aí, policial Fria mais, freia mais E aí, policial Calma aí, policial Vamos trocar um papo? Vamos trocar um papo? Vamos trocar um papo? Troca ideia, troca ideia Troca ideia Mas por quê? Mas cê vai prender nós, senhor Cê vai prender nós, senhor Cê vai prender nós, senhor Eu não quero ser preso, mano Muito ótimo, Fábio Já sabe, né? Bora, meu parceiro Cê é louco, Rico O Fábio tá na responsa, hein É, fio Virando um beco que eles não viram, irmão Que é só uma dança, né? É só Aqui, ó Dá a pinagem dos caras, ó Volta Pega voltando Vai reto Tá vendo essa árvore aqui, ó? Cê vai virar nesse beco Aqui, 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 ó Cadê deu? Ganhou? Aqui, 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 aqui Cuidado com o mato aí, ó Passa devagar Só descer, irmão E tuxa, e tuxa Tuxa a rodovia Tuxadão Agora é acelerar, né, meu irmão? Cê sabe, Bigado Pega a rodovia? Continua a rodovia? Continua Tá com a marcha, parceiro Tá com a porra, meu parceiro O bagulho ficou louco Não, te tortamos, Rico Cê sabe, né, meu irmão? Aí, nós sobe lá embaixo É até melhor, cara No finalzão, né? É Ah, nós tomamos aqui Se escove Vamos roubar as da minha roupa ali Tá com a porra Não, cê sabe Mandar o procedimento Aqueles lá de lá Tá com a porra Agora cê foi, Liz, Henrique Aí, ó Já sobi essa Rodovia, entendeu? Aqui, essa daqui agora A do total aqui da Bahia Aqui, ó Vira aqui Vira aqui no bequinho Aqui, ó Mais rápido Dezoito 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 Com eminamente aqui, hein Já Ah, cê sabe, né Gerou, né Sabe É um atrás do outro Vamos de marcha Daquele jeitão Pode parar, né, Rick? Sim, gente Trampão Se quiser encher o tanque ali Por enquanto que eu já roubo aqui Mas cê vai roubar onde? Primeiro aqui, ó Primeiro aqui, já Já entra aqui pra dentro aqui? É, me deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo Mete em marcha Será que dá tempo pra me abastecer, Rick? Dá, dá Cê vai estar em que casa? Me mostra que casa Cê vai estar aqui, ó Certo Cê é louco, cara Momento de tensão da porra Ixi, aqui não era permitida A mecânica, chapéu Aí foi foda Calma, a gente abastece o quê? Eu tô indo pra aí Nem aquelas da rua do bigode dá pra roubar? Será? Não sei, meu irmão Eu vou testar lá Não, essas daqui também não Aí é foda Já vamos voltar lá onde nós tava mesmo Mandar o procedimentão Vamos mandar praia Eu acho melhor Mas vem por isso mais rápido Cê é Mas é um dobro de atenção Cê é Muda nada Pode quando os caras faz feio, né, velho? Já sai atropelando Deixa subir a mão É louco, não Os caras tá suave Até o momento tá suave Passa o anelogênico Vem comprar uma mochila, velho Não tá cabendo nada aqui Não, anelogênico Vem atrás Procedimento, sério Cê sabe Daquele jeitão, meu irmão Pouco pra entender muito Hoje o menor Só tá pra Pelé hoje Só Procedimento Quietinho Vai gritar, gente De zero e três, né? Vai praia, vai praia De zero e três é mais caro Fio, cê sabe Praia, praia Tá sem mapa, né? Não dá nem pra mais caro, cê Não, mas tá suave Vou descer lá, sentido praia Do lado da base lá? Como é que é, meu irmão? Do lado da base, não Tem aquelas casas lá Cê frisa, né? Onde que é a primeira missão do GTA lá Esse, esse, lá Olha a pedaleira Eu sei Tá de noite O bagulho tá como? Aqui saiu uma faisquinha Que cê sabe, né? De fina, cê sabe, né? Tá ralantando o estilo dessa moto aqui Que o bagulho já tá Tudo torto aqui Que nem pega mais, parcer O quê? Pedaleira dessa moto aqui, parcer E ela que nem bode, hein? É quente Ela não tem dó, não Ah, quem tem dó é ver o lona, meu parceiro Obrigado, a Z4 tá descansando A Kina também Tá tudo quietinho Deixa os Drak desfrutar um pouco de MT, certo, meu parceiro? Sabe De MT ela se borra todinha, filho Não tem jeito Ô, eu arrisco nessas daqui também Sei você, hein? Onde? Vai reto, vai reto Ah, aqui tem um monte? Não, aqui é onde tem a pinote do Zok Lá Aonde? Vamos aí, aqui? É Vai reto É desse a primeira direita Ah, desse aqui, ó Essas casas aí, já Aí direita de novo Tem umas casas aqui Aqui tem como você ganhar os caras Já de cota Já que só tem uma entrada Ou se você já ficava aqui no começo, já Só ganhando as maldades dos caras Já é Pela rádio, meu parceiro É isso mesmo É isso mesmo, mas se eu fosse você não ficava pelo menos na rua Que você vinha enrocando, viado Ah, hospital, viado mesmo, mano Ô, chatinho Tem como não ficar puto, viado Isso aí, não papo Ah, o hospital é lá, mano Por que que aqui é a Aracep? Me fala aí, viado Vai complicar tudo, né, Henrique? Só porque os menores Iam dar uma sacudida Desses lados Vai ser praia, né Fazer o ferro Ah, boy, tonto, mano Andando 10 por hora Tromba uns drac no horário, certo? Olha ele ali, olha ele ali Olha ele ali Moscando, Celi Nossa, pior Você vai estourar Não vai roubar um carro, Celi Aqui, irmão Aqui, mozão Você tá com micha? Tô com o Trump Nossa, é agora, Celi É o Trump, irmão É o Trump Manda, manda, manda Mudança de vida, parceiro Mudança de vida Mudança de vida, do nada Do nada, meu irmão Manda, manda, manda o bagulho Vê se não tem ninguém dentro Aparece ele aí aonde, ô, Rick? Vixe, ele não tá dando pra passar micha, não, Celi Vê se dá pra entrar Vê se dá pra entrar Nossa, rapaziada Você tá trancado Ele tem como entrar, Rick Tem como entrar, não sei não? Não, não tá dando pra passar micha aqui Não sei porquê Vê se dá pra passar micha Caralho, os cara bloqueou até micha pra passar no air, irmão Aí não, aí Aí ia acabar com a felicidade dos drac Dá um toque, dá um toque Dá um toque, aqui não vai, não vai Vamos de marcha Só dá uma passadinha Aonde, meu irmão? A gente vai ver Então tem uns irmão pão com o tubo aí Vamos ver se os carros dos dracos soltaram Tem nada de nada? Colocaram o grade, ó Nossa, Celi Colocaram o grade Porque nós invade O cara tá em choque, Celi Não tinha não? Não tinha, fiote Foi no dia que nós roubou lá Os carros dos caras aí E aí o pilotinho Ixi, os caras ficam em choque, mano Os caras colocaram até grade agora Peito na farofa pros D, mano E aí, parceiro E aí, parça Boa E aí, parça Você trampa na vitrine, hein? Não, irmão Você não trampa, não? De par Não Isso é o que daí? Nada Pode ir par, meu irmão Pode ir par, meu irmão Que não está escutando o seu raid aí Ô, parça Pode falar um bagulho pra você Na sincera mesmo, professor? Posso falar pra você? Ô, vocês peidam na farofa Vocês param o era ali Não dá pra passar a mexa Vocês é tudo sortudo Vocês não deixam mais carro aqui Vocês botou o grade Mano, vai tomando com vocês tudo E já era, mano Ó, o Rick Rick mandou o lance Tá em choque, caralho Tá em choque E quer levar nem pras ideias Porque é mó panela da porra Eu estou falando mesmo Quero que se foda Esse cara é fã Tá achando ruim Vem atrás de mim Que pouco pra entender muito Vale nada, mano Esse cara não arruma nada, Rick Os menores que estão, fô Aí na mente Já tá quantos, é, mim? 20? Meia Tá suave, esse é, mim Eu tenho muito, muito Muitos trampos Você sabe, né, meu irmão? Quem sabe surja um dia Um MM aí, né? Muito conteúdo Você sabe, né, meu irmão? Aí, ó Já toma desse boy tonto aí Essa casa aí dele Tá na atividade Tá deixando a moscana Ixi, acho que bugou a missa Não é possível, meu Será que bugou, meu irmão? Não sei, gay Tá dando pra passar em uma casa? Deixa eu ver É, o meu também tava assim, meu irmão Do nada Buga, né, meu Aí quebra Aí quebra a banca, né, meu irmão? Tô estressado Você não quer ver o Rick estressado Aí é fora Não queira Você tá aqui no fundo, aqui Vamos ver Vou dar a volta aqui, ó Essa aqui deu, ó Tá nico a lá, tô vendo Você já corre aqui pra trás, aqui? De luxo Isso aí é de luxo? De luxo Já pega tudo que tiver desse frango aí Você sabe, né, que aqui pra molhar é dois palitos, né, Rick? Bora, mas por cima Será que eu fico na rodovinha, meu irmão? Ou aqui atrás, né? Vem, eu acho Então já era, então, biótico Eu acho que tem outra Eu não lembro aqui se as casas aqui eu não vou muito, mano, aí eu ficamente perdi, rapaz Procurar mesmo por essa casa aqui, assim, entra na casa, né? Essa é a casa que eu já... Já logo me escondi, despoliciona ela Se você entrou aqui, nem me achou Que a de três não dá, tá ligado? Andou no último Oi? Não sei se você escondeu em qual andar no último Tem alguns que eu acerto que não vem, rapaz Eu não lembro Eu tô brincando, calma, eu tô precisando Eu tô precoce pra fazer agora Subindo, certo? Chama os coisa ruim, fi Tchau, meu parceiro Manda eles virem, fi Eu até vi o pranto que eu vim aqui Não vem, não vem, não vem Não, eu já nem vi Ó o protocolo na MT, fi Chapada Pega 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 Sério, botando na chapa Dá pra não travar o motor aí Não dá pra nós ir embora, maluco Cê é louco, hein? É só melodia com a... Conscientizado, meu parceiro Tá saindo do nada o bagulho Tá saindo do nada E eu tô acertando Tô errando não, rapaz Aí, ó, tá vendo? Agora virou um lixo aqui Porra de garrafa Cê tá na goma amarela, né? Já era Só que tá isso Tá cheio, ó Não Parar de roletar aqui Que se não o gás vai acabar O bicho Só pode Se não o gás não tá vindo nada De polícia Nada De nada Já até sabe o que é isso, né? A civil abrindo a investigação Assim É, mas não vai arrumar nada Nós é como É os cão, sério Oi Oi, meu irmão É os cão Ah, cê sabe, né? Lógico que é, meu parceiro Não, rapaziada Mas não tá Resultando apetite Fica a pele aí, meu irmão Olha lá Não tá vindo, mano O que tá acontecendo, mas ali Pô, cê é louco? Tá muito estranho, velho Cês por isso não tá vindo, parça Acho que tão abrindo a investigação aí, hein? Cê é louco? Não quer nem me falar isso, pô Sai pra lá, coisão Deixa eu bater um olho na rua aqui Aparentemente tá tudo três, meu parceiro Nada de nada Tá três, sério aí Pô, eu não vou pegar nada Nada de nada, meu parceiro Não vou pegar nada Barulho de viatura Barulho de viatura Barulho de viatura Viatura, moio, moio Moio, fiote Moio, 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 moio Mate, mate, parceiro Moio Moio, moio, moio Mas descer vela lá Descer lixo Tá ligado, né? Tá, pô Aqui arrisca não, sério Pô, eu ganho a padeira e pensei Nossa, mijou Nossa, fiote Faz um dez Faz um dez Faz um dez Pô, você mijou a água Parei de você parar de cortar tiro Sério Pô, você mijou a água Cadê? 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 Mate, mate, mate Mate, mate Mão Nossa, aqui não, aqui não, sério Não vai dar, não vai dar Acelera, acelera Pô Joga ela pra trás Joga ela pra trás Calma, calma, calma Calma, irmão Tchau 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 Tchau, obrigado Tchau, obrigada Se me dá destem batendo o cupom Os moleque é bom Então manda apoio Ah, Henrique Você é louco Os caras ficam no boa hora Procurando nós, irmão Você é louco, irmão Que tortada Vamos, vamos 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 um papá Com os parceiros, né? Vamos Vamos papá Eita porra Eita porra Radiou o papá Radiou o papá Ah, tá ligado Meus parceiros O vídeo já vai ficando por aqui Espero que vocês estão gostando É, Henrique, já era Um abraço da parte do Henrique É nóis Fui Aqui já pá, hein Aqui já pá